Agora com você, Podcast Sertão TV. Pela tarde, o vereador participou da quinta edição da Pega de Boi do Mato na Fazenda São Luís, acompanhado pelo deputado estadual Laerte, do prefeito de Canadé de São Francisco, o Heldo Mariano e seu vice-prefeito, José Lido Almeida, o pancadão. Jairo do Sertão, um vereador sempre à disposição do povo. Redação diretamente do estúdio da Sertão TV.